Morreu hoje em São Paulo, radialista e cronista policial Gil Gomes. Gil Gomes tinha 78 anos e, segundo parentes, morreu por complicações no fígado causadas por medicamentos. Em 2005, ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Paulistano, do bairro da Moca, começou a carreira nos anos 60 como locutor de futebol. Mas foi como repórter policial que se destacou. Trabalhou nas rádios Record e Globo e, nos anos 90, levou seu estilo inconfundível para a televisão no SBT. Ele vai ser velado no obelisco do Ibirapuera e enterrado amanhã em Guarulhos.